Bom dia, bom dia, bom dia Arada aí meu povo, mais um dia amanhecendo por cá, faremos pra pernoitar aqui, logo depois de Anagé, né, o tempo pra fazer aí ó, a primeira partida do dia, tá aí a carguinha, tá aí a carguinha, apareceu uma carguinha de 32 toneladas, carreguei um monte, saímos ontem à noite, tardinho pra de noite lá, larguei o cadeado aberto, já perdi o cadeado, aqui não quer dizer pendurado, né, fiz um café aí, larguei aqui, vamos colocar aqui, senão perde, né, já sempre deixa aberto, mas, eu não quero saber porquê, né, mas hoje eu não fiz café, por enquanto, tem que fazer, fazer um cafézinho, vai pra frente aí, né, então vamos andar de novo, né, graças a Deus, bom dia Arada todo mundo aí, tô aqui no posto Passarela, restaurante Cantinho Mineiro, Gaúcho, ontem eu jantei aqui, show de bola a janta aí, mas banheiro, eu gosto de pernoitar quando eu passo por aqui, mas vamos seguir a viagem, apareceu essa viagem nos 48 do segundo tempo, na sexta-feira, se não tivesse carregado ia ficar pra segunda, mas graças a Deus apareceu, e vamos andar aí, né, vamos dar largada, vamos queimar o diesel, vamos queimar o diesel do homem, queimar o diesel, né, se não queimar, não anda, ficou de cara com o sol, vamos tirar um pouco da reta do sol, marquei uns nomes aqui, mandaram um salve pra galera aí, mas tem mais uns nomes que eu não peguei, que a internet tava ruim lá, né, quando aí tava, mandaram um salve os nomes que eu anotei antes aqui, né, salve aí pro, aqui ficou melhor a imagem, escapou fora, tá reto da caridade, né, pro Hilton Silva, perguntou por que os acidentes são 90% com caminhões, eu acredito que não seja essa porcentagem, né, mas depois não é falar maior que nós lembrar aí, Antônio Guzmão, natural de Guajeru, Bahia, mas mora em Nimeira, São Paulo, salve, abraço pra toda Nimeira, São Paulo, salve pra Lusiana Pereira e Goiana, Jair Fernandes, Valmir e família lá de, do Paraná, né, São Roca do Pinhal, Tiago Santander, presidente de Geno Quadros, pediu pra ir pra, pra outra rota, mas, né, fiquei na dúvida de ir, né, é, Caculé, na Caculé, como é que é, depois, né, Edivaldo Rodrigues, de Arthur Nogueira, São Paulo, Valemir Bispo, de Porteirinha, Bisco, né, Lucas Pimentel, vamos então, é alguns nomes que eu peguei, e, tem bastante nome pra pegar lá ainda, na hora que eu ainda estiver parado e com um tempinho, né, pegando, tá bom, vamos sair aqui na Estrada da Conquista, saindo devagarinho, devagarinho até dar uma embalada boa, né, deixa um salve também pro, acho que é Paulo Caetano, se eu não me engano, é Paulo Caetano, ele disse que fez aniversário no último dia 15, no mesmo dia do aniversário do Maurinho Lamberti, né, mas nós vimos atrasado aí, uns 4 dias depois, acho que hoje é 19, Paulo Caetano, vai as felicitações atrasado, mas vai pra você aí, tá bom, que Deus conceda essas coisas boas, e Paulo Caetano disse que fez aniversário no último dia 15, ele e o Maurinho, tá bom, beleza? quem que eu tava falando, o Thiago Santana, de Presidente Júnior Quadros, pediu pra ir por Salinas, pegar a MG 404, sentiu que tá albeiras, São João do Paraíso, com derruba, e daí lá, você via você pegar Caculéu e o João do Quadros, mas eu não conheço aquela rota, eu não sei se, não ia dar certo passar por lá, tá bom, Thiago Santana, de Presidente de Presidente Júnior Quadros, essa rota aqui, ele disse que é mais curta, mas eu não conheço, os caras falaram que tinha estrada de chão, não sei o que, daí na dúvida eu não fui, né, mas conto pra nós bem certinho, obrigado aí pela interação, qual que é o outro que perguntou não sei o que, é, Wilson Silva, porque os acidentes são 90% com caminhões, acredito que não seja tudo isso de porcentagem, né, você vê de carro baixo batido aí, aí não tá escrito no gibi, né, é, acidente é complicado, né, acidente depende muito de, daí circunstâncias, atenção é concentração e muito cuidado, né, é meio que relativo aí a proporção de, de, de acidente que você vê na estrada não tá, esse pelo gibi sempre é muito falta de atenção, manutenção, agora envolvendo caminhões e caminhão descer no serra pesado que o, que as vezes desce correndo demais e não dá conta de segurar, é muita coisa, muita coisa que envolve, né, mas acredito que não seja aí 90% não, eu tô pra dizer você que é acidente de caminhões a uns 30%, é, pelo menos que a gente vê nas estatísticas aí que a gente vê por aí, né, tô falando baseado aí em relatos de estatísticas e buscando pela lógica também, você vê muitos, muitos e muitos caminhões e tombamento de caminhões que envolvem aí, mal, mal, acondicionamento de carga, talvez a pessoa desce, tá muito acidente de serra, né, que desce na velocidade não compatível com, com, com a descida, né, mas 90% acho que foi, não, não, não é isso daí não, eu creio que seja uns 30%, carro baixo, carro, carro, pequeno, passeio, moto, essas coisas aí, toda a proporção de porcentagem é bem maior, pelo menos aí no lugar que eu vejo e nas estatísticas a gente vê, nas redes aí, né, mas tem que, quem tá na estrada aí ficar sempre ligado, esperto, né, que você bateu na chave que você tá sujeito, né, então, cada um tem que redobrar o cuidado e atenção, e um cuidar do outro, né, porque, pra diminuir essa, essa proporção de porcentagem aí, né, Fiquemos de cara aí com o sol de novo, de manhãzinho, 6, 18, estamos aqui na estrada da conquista, então, vambora motorista, então, apareceu essa carga de última hora lá pra nós carregar, né, vamos pra onde, né, vamos ali pro Espírito Santo na Serra do Sa, na terra do, Salatiel Sala, né, salve e abraço pro Salatiel, apareceu, e se você quer carregar, falei, não tem outra, vamos carregar, né, senão vai ficar até segunda-feira, ficar doidinho, mais doidinho no toco lá, e, pra quem sempre pergunta como é que tá as cargas, não tá fácil, não, tá ficando difícil, não sei se o consumidor final não tá querendo, tá com medo de comprar, não sei, porque se o consumidor final não comprar, não tem como não levar, né, tô falando isso do modo geral, né, pra quem tá envolvido com caminhões, com cargas, né, enfim, portanto, a coisa não tá muito bonita, né, antes a gente chegava, jogava no chão, já, e já tinha outra certa, e agora, é, tá começando a ficar amarrado, pega, é, porquê, será, né, porquê, né, tem muitos porquês aí, ou é só um porquê, não sei, sei que não tá fácil o negócio, tá ficando, tá zedando o pé do frango, mas, se Deus quiser, se Deus quiser, ele quer, uma hora vai ter que ir pro mar, né, apesar da gente não ver perspectiva, né, ficou aí o reflexo aí, mas acho que não vai atrapalhar vocês verem não, né, o bicicleteiro viajante, hã, sempre se encontro os bicicleteiros viajando pelas estradas, se vai longe, hein, então, meu povo, aqui, esse trecho que eu não sei se, pra qual trecho pertence, mas eu subi a serrinha dos Combo, ali na Nagé, andei um pouco, pernoitei aqui no posto Passarela, né, na estrada aí que liga a conquista com Conageto, passo por aí, né, deixando um salve pro Antenor e família, Antenor, Selma, esposa, e toda a família, né, vamos andandinho aqui, hoje é sábado, dia 19, é, esqueci de deixar um salve pra rapaziada lá, que carregou nós, lá pro Cremilce, pro Eduard, acho que Eduard, né, pro Sebastião da Patrola, o Sebastião da Patrola, lá, eu tava mexendo no bicicleteiro, então só me cumprimentamos de longe, é o sobrinho do, é, como é que é o nome mesmo, lá de Peruíbe, nome facinho, ele se foge da minha cabeça, é, o salve e abraço pra todo o pessoal do Peruíbe lá, né, eu esqueci o nome dele, como é que é o nome dele, vou lembrar o fato, se eu não falar, fica aí, corrija e fala pra nós de novo, sempre eu tô vendo ali, eu sou meio cabizudo, ele interage direto, e a gente acaba fugindo da mente aí, mas não fique bravo com nós, tá bom? E, vou ter que tirar essa blusa, esquentou, vai fazer um barulhinho do cinto aí, esquentou, porque o cinto tá por cima da blusa, aproveitei que tá uma subidinha aqui, tirar a blusa, esquentou demais, tava frio cedinho, pra não colocar de novo o cinto, tá bom? Por isso que fez o barulho, e esquentou, tava friozinho a hora que eu levantei, fui lá, lavar a cara, lavar a cara e, tava frio, né, daí eu enchi a blusa, mas agora esquentou, esfoladão no asfalto, viu? Vira aí, De manhã dá muito reflexo, né, quando tá de cara com o sol, mas eu acredito que não vai atrapalhar, vou pegar um videozinho desses três aqui, pra vocês que estão acompanhando, Bentonita, que também tem um lugar que o pessoal sempre carrega na Bentonita, mas eu nunca carreguei, não, mas tá complicado, tá ficando complicado, meu, com questão de carga, tá dando, começando a dar toco pra esperar a carga pra voltar, e, mas não podemos perder a esperança, né, mas a gente começar a ficar muitos dias fora esperando parar, porque a gente ganha, conforme roda aí, conforme faz a produção do caminhão, né, não pode só usar um bonito lá, não pode só usar um amarelão, se a gente não rodar, não produzir, fica comprometido aí o faz-me rir, né, que dia deus que é coisa a plume, mas, tá ficando complicado, com a esperança, nunca pode morrer, porque senão vai o boi que acorda, né, pra quem sempre pergunta aí, como é que tá os fretes, é, quando não é um fret certo, já, que você faça, tá complicando aí o meio de campo, pra frete, pra voltar, pra fazer o giro, né, e quando parece, parece que nem essa carga aqui, com 32 toneladas, tô perdendo de levar 8 toneladas a mais, né, daria pra você, faturar um pouquinho mais, mas não tem, você tem que cantar o que, pegar o que tem, mas só que as vezes tem, mas o preço não, é inviável, não tira nem a despesa, né, daí, não é viável, você tem que ficar esperando pra, senão você tá na roça, porque a gente também envolve, eu ganho da gente também, é conforme a produção do caminhão, tudo, tudo não tem um, não tem um porquê, né, de ir ou não ir, mas as vezes, quando não tem aquela carga tão boa, tem que pegar aquela um que, não deu prejuízo, tem que ir pra voltar, pra não voltar vazio, que não compensa, né, é complicado, é, aqui não tem escape, ó, aqui não tem, é louco, ó, tanto a de lá, quanto a de cá, e que você passar aqui, sem parar, é, você pode sortar foguete, hi hi, pura bichada, é, aí vendo, eu não ia passar direto, não ia nem gravar, mas vamos gravar, agorizada aí, não, não passa nada, é, foi, não foi, 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 não foi, foi, é, vou puxar um pouquinho pra lá, pode sair traseiro, no meio da estrada, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom, bom, vamos ver se vai liberar, tomar água, enquanto isso, falou, com Deus, Vamos que vamos É meu povo Aqui não passa nada Aqui não passa nada Posto 2-2 Estamos aqui já chegando em conquista Corolão, corolão Esse corolão é show de bola Aqui se pode passar de manhã De tarde, de noite, de madrugada Aqui não tem boca Tá vindo uns carros ali Mas vão cair Não vão esperar Ou vão sair Vamos voltar pra pista Vamos pegar um trechinho intercalado Vamos ver se a gente pega um trecho do conquista E conjuga tudo junto Já estamos chegando aqui Em conquista No final da BA262 Vem botar pra gravar um pouco mais lá pra trás Então o Ceasa O Ceasão tá bonito O Ceasa aqui com a Arcoquista Só que o sol tá muito na cara Lá pra trás E tá muito embaçando Então aqui agora Já vão sair fora A gente vai ficar fora da reta do sol Eu comentei num vídeo Não sei se no vídeo anterior Que deu um BO num DAF Tinha um DAF lá no Brumado Tava Outro motorista ia vir buscar Falei que trouxeram aqui em conquista A princípio eles trouxeram em conquista Mas acho que ele foi pra Pra Feira de Santana Levar pra arrumar lá Teve que mexer no motor No DAF novo Não aquele um que tava com o cavalinho de Bada das Árvores No Brumado Um outro né Caminhão Fravinho Trabalha Caminhão novo Teve que Acho que não tá com 300 mil Teve que mexer no motor Não sei porquê Não dava na partida Não dava E Foram ver Teve que mexer em cabeçote Camisa Que era coisinha toda Mas ele não foi mexido aqui Ele foi mexido lá em Feira de Santana né Sentido Salvador Voltando pra trás Então agora Eu botei pra gravar aqui Que deu escape da ré do sol Não atrapalha muito aí A gravação né Então hoje dia 19 do 8 Hoje já retiro Enfegazão bonito Vermelho Então agora Saí aqui da BA2M2 Peguemos aqui o Panel Viário Que liga nós ali na Na C16 Rio Bahia Tá bom Tava pensando aqui comigo Agora Agora Coringorinha Hoje já fechou uma semana Que não tão fora Só em sábado passado Em casa né Por isso que tinha um radar Que se é que tiraram eles Tinha um radar Que colocaram aqui Eu nem percebi Tinha um radar Bem aqui assim Mas tiraram ele Porque não vi mais ele Se eu não me engano Tinha um radar Bem aqui nessa baixadinha Não tá ali mais Então tiraram Não pagaram os caras No radar Tem isso Os convênios Dos radars Tem vezes que eles colocam Tem vezes que eles tiram Tem vezes que eles colocam Tem vezes que eles tiram É certo Tem um contratempo Que a rapaziada Eu acho que é lá na frente Eu acho que eu tava Equivocado Eu acho que é lá Pra mim era ali atrás Tava um radar Mas é lá na frente Mas lá na Panassabanda Tem dessa As vezes o radar tá fincado Lá daqui a pouco O pessoal tira Daqui a pouco Coloca De certo As manutenções As vezes não São acertadas Elas vai saber Tiram Depois eu passo um tempo Coloco E eu tava pensando Que esse radarzinho É um radar Que eu tava achando Que era lá atrás E é aqui Por isso que eu fiquei Meio boiando Mas não sei Como é que funciona Essas manutenções Esses radars Tem uns lugares Que eles tiram Tem uns lugares Que eles colocam Vai saber Eu tenho que saber De estrada Eu tenho que saber Mas tudo envolve Radar Estrada BRs Porque o radar Se você não ficar esperto Você não compensa Trabalhar Você fica pegando multa Multa e multa E multa Vai derrubando O teu salário Descontando tudo Então você tem que Ficar esperto com o radar Muita tensão Então eu tava falando Eu ia falar uma semana E uma semana Eu costumo fechar Pra vocês terem uma ideia Como é que tá Como é que tá complicado O negócio de frete Geralmente Eu vou lá E volto com a semana Nesse serviço Que eu faço Que a galera aí faz Aqui da Vale Verde Daí subimos e voltamos Quando casa as coisas É uma semana E agora começa a levar Toco Daí vai pra duas Às vezes tem mais de duas Né Vai derrubando aí O O faz-me-reer Daí fica difícil Quanto mais você fica Na estrada Mais você gasta Né Por mais que você usa A cozinha Você tem que ir pro mercado Né Ninguém A coisa não cai Deus ajuda Mas não é que nem aquele tempo Do Moisés Né Que cai do céu Né Deus ajuda Mas Quem cedo madruga Hoje é quem cedo madruga Aquele tempo caia Maná do céu Deus Garantia aí O sustento Hoje continua a mesma coisa Mas hoje você tem que correr atrás Né Naquele tempo Deus Derramava do céu Né Agora Ele abençoa a pessoa Mas a pessoa tem que Tem que correr atrás Do ganhar pão Né Hoje nada é de graça Se torna Se tanto se faz na gaveta Vai diminuir Quanto na gaveta Que eu falo Pra quem não sabe A gaveta É a gaveta Do cozinha Do caminhão Né É Diminui Bastante Porcentagem boa Né Mas é Se tem que ir no mercado Senão Senão tem que A base d'água Não dá Né Tem que ir naquele Pão base d'água Então né Estamos aqui no anel Viaros Que liga aqui A estrada da conquista Vindo aqui Dona Agélia Vamos sair na Rio Bahia Já já Daqui a pouquinho Esse vídeo Vai ficar um pouco Comprido Porque eu gravei Um pedaço Aí Fui dar uma pausa Acabei Acabei finalizando Então vou ter que editar Ele vai ficar Um Meio comprido Vai passar bastante 20 minutos Vamos pegar um trechinho Pra sair ali Deixando um salve Um abraço Pra todo mundo Aí do canal Interagem no canal José Fernandes E Esse giro Vai 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 demorar um pouco mais Pra chegar na casa Né Pra visitar No caso Pra visitar a casa Né Você chega lá Você Apesar que Deu uma diminuída No fluxo Talvez Se faz Umas viaginhas Por lá Não sei Como é que vai ser O vir aí Né Amanhã Deus pertença Né E Aqui tem Muito cavalos Solto Nessa região Aqui Começando a ver Muito cavalos Se vocês observarem Na lateral Vocês vêm Muito cavalos Então você tem que ficar Bem atento Hoje Dependendo do horário Que você passa Que você passa Muito moto Muito moto Bastante moto Né Hoje é sábado Dia 19 Sempre tem Uma pessoa Que gosta Que fala Às vezes Esquece de falar O dia Mas pra quem Acompanha o canal Mais ou menos É O Valemir Bisco Lá de Bordeirinha Já faz uns Passei semana passada Lá Né Eu acho que passei Lá Foi na Na segunda Hoje é sábado Já que segunda Terça Quarta Quinta Sexta Já faz seis dias Porque eu fiquei parado Embrumado Ali Aguardando carga E tal Né E Ele falou que encontrou Nós lá Eu acho que eu vi Ele também Ele tava de moto Ele errou a mão Luzinei pra ele Mas não tinha lugar Eu também não sabia Eu nem sabia Que era ele Né Salve um abraço Pro Valemir Bisco Lá de Bordeirinha Sempre a rapaziada Que passa e encontra A gente Com as estradas Mas sempre que der Tiver a opção De dar um toque Pra gente Se tiver a oportunidade De parar E de parar Caminhar Um acostamento Apertar as brilhequeiras Lá 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 Eu Vi que cumprimentaram Mas depois Que ele fez um comentário Que tinha me visto Até alguém comentou Se Que tinha alguém Que tinha me visto Lá em Portilhinho Mas acho que era Na outra viagem Porque eu demorei Responder E Agora eu tô falando A respeito aqui Nesse vídeo Já dia 19 Né E que as vezes Você se enrola Pra responder É questão de Internet Muita coisa Que envolve Né Então já estamos Saindo aqui Na Rio Bahia Rio Bahia Aqui é a saída Que é meio bruta O fluxo Vai ficando Mais intenso Chegando aqui Na Na BR-116 Né Vai encostar Aí Vai encostar Dar uma segurada Que ele deu um sinal Ali agora Que ele vai entrar Eu vi pelo pisca Adiante Ele tem que ficar ligado Né Segurei Porque senão Eu ia atrapalhar A entrada dele Vai vendo O movimento Que vai ficando Um pouco mais intenso Aqui sempre Fica um caminhão De coco Sempre leva O coco Daqui Mas hoje Ele não tá aí não Tem o pessoal Que vende em café Ali na beira Do atacadão Mas hoje Final de semana Acho que o pessoal Não vem Porque hoje O outro Passando muito cedo Né Mas não é tão cedo Porque café Tem que ser cedo Já são Seis e quarenta e nove Né Salve também Pro Rodrigo Celestino Que gosta dos vidiões E esse vai ser No vidião Né Então eu vou pegando Uns trechos Intercalar Vai ter um loteamento Pra pôr Ander lá Então estão passando A máquina ali Tá feitos postes É um lugarzão show Bem pra mim Perto do atacadão Aqui na Vitória Conquista Estão vendo lá pra esquerda Um centro logístico De galpões E distribuidoras Enfim O outro pedaço de vídeo Já deu uns 15 Esse aqui Vai ficar muito comprido Vai né Vocês vão vendo De 10 a 10 minutos Vocês tornam uma pipoca E vai tomando um quisuco Um guaraná Uma brejinha Pra quem gosta E vai assistindo Aí na telona Né Então salve aí Pra todo mundo aí Porque as vezes A gente A gente acaba Não vendo Os últimos comentários E as vezes tem gente Que não Que não faz comentário Demora a gente ver Mas salve e abraço Pra todo mundo eterno Deus abençoe A todo mundo aí Que acompanha aí A estrada aí Com o Jota Fernanda Ainda bom Dessa vez Quase que carregamos Lá pra Pra Curitiba Lá na Mas Depois o pessoal Achou que o preço Estava meio baixo E acabou não carregando E E o pessoal Que estava aí Na No videozinho Que nós gravemos Indo lá Fazer uma comprinha No mercado lá O João O João Bagaceira E o E o Leandro O Brejisc Estava né Fomos lá E aqueles dois carregou O Brejisc Carregou pra Guarulhos E o Leandro Que estava com o Daf Lá E o João Bagaceira Carregou pro Pro Goiânia Mas teve outra rapaziada Que não carregou Não Ficaram pra segunda Ficou um rapaziada Pra segunda lá E eu fui Pegado Pegou pelo rabo Uma carguinha E 32 toneladas E 32 toneladas Podia ser uma de 40 Que melhorava né Mas É melhor eu rodava No final de semana Ficar parado lá né Portanto não Em tudo dá graça né Tudo dá graça Rodovia Santos Dumont BR116 E Rio Bahia Se torna Tudo a mesma coisa Cândido Salles 82 Vou passar daqui a pouco lá E eu vou ter que parar Fazer um café Por que você já não fez café ali Na hora que você levantou Cedo Tá friozinho ali Tá meio frio né Tem vestibuloso Tudo Vamos levar um pouco mais Pra frente Pra frente aí Tá mais O sol já esquentou Um pouco mais Tá mais Gacha uma sombrinha lá Só glória e aleluia Se der preguiça De fazer café Passe em algum lugar E tome também Não pode ter preguiça Preguiça não é de Deus Deutado não pá Mas não é preguiça É couro grosso É a mesma coisa Tudo equivale A mesma coisa Beleza meu povo Fica com Deus Deus abençoe cada um Bom sábado Bom final de semana A todos Não sei se eu vou conseguir Jogar esse vídeo hoje Mas quando cair aí Vocês vão saber Ó o vorvão Bipudão Aí ó O fluxo aumenta Às vezes dá uma diminuída No final de semana Às vezes dá uma Diminuída Mas aqui não tem hora Aqui Aqui não cai o fluxo Fiquem com Deus Até a próxima Tchau, tchau E fui